O Júlia O Júlia O Júlia O Júlia, o Júlia, o Júlia O que é que a Júlia tem? A Júlia quando chora Tem saudade do seu bem Mandei fazer um toquei Pra minha amada Adeus menina linda Toda madrugada Ai, se eu tivesse E me fizesse Carinho A humildão que acompanha Eu vou Você diz que ela é bela Ela é bela, ela é bela, sim, senhor Bela, quando tem uma dança Que nenhuma terra tem Quando a gente entrar na dança Não se lembra de ninguém O Júlia O Júlia O Júlia O Júlia O Júlia Abertura